Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatentes do canal Ate da Guerra Hoje estão comemorando 70 anos Da revolução chinesa E esse vídeo está sendo gravado na terça-feira Então já surge toda aquela paranoia de sempre China com mísseis ameaçadores Podem atingir os Estados Unidos, etc Bom gente, a Rússia também tem mísseis Que podem atingir os Estados Unidos Teoricamente a Coreia do Norte Talvez conseguisse atingir o oeste americano Também é quem diga que isso é possível Ou seja, na verdade não tem muita novidade Se fala em drone chinês com 50 horas de capacidade de operação Já estão falando isso aí O fato é o seguinte, a China tem investido muito Nas suas forças armadas Parece que são 250 bilhões de dólares por ano E isso vem crescendo paulatinamente Mas ainda está muito longe de atingir o poderio convencional e nuclear dos Estados Unidos Se vocês fizerem uma comparação aí Peguem dados confiáveis, dados do CIPRI Vocês vão ver que eles ainda estão muito aquém dos Estados Unidos Eles planejam construir um porta-aviões agora O Type 003 Teria um deslocamento entre 85 mil e cento e poucas mil toneladas Ou seja, se aproximando dos grandes porta-aviões nucleares dos Estados Unidos Mas mesmo assim, gente, tudo é plano Ainda mais planejamento naval, que é coisa de 10 anos Às vezes 5 a 10 anos, no mínimo 10 anos em média Muita coisa pode cair por terra em função da economia Condicionantes, geopolíticas, etc Bom, o fato é que a China comemora esses 70 anos aí Com uma mancha na festa chamada Hong Kong Já fiz um vídeo exclusivo para o Clube de Canais Analisando a situação de Hong Kong Hoje eles tiveram um caso de um rapaz baleado lá em Hong Kong Por munição real Então, parece que foi o primeiro caso até agora aí Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, gente A China, ela tem muitos problemas Eu acho que se exagera muito todas as vezes que se fala em China Principalmente aqui no Brasil, né Porque ela nem é toda essa solução que o pessoal prega aí Por exemplo, tem gente que fala Não, vamos deixar de comercializar com os Estados Unidos Vamos fazer comércio só com a China Não é por aí também, gente Os chineses também, eles querem tirar a casquinha deles E também não é essa coisa ameaçadora, né As forças armadas chinesas estão longe ainda Daquilo que eles podem vir a se tornar em algumas décadas Eles têm muitos problemas para resolver Principalmente o exército chinês Eles têm problemas de corrupção Têm problemas aí de doutrina Eles querem diminuir o efetivo do exército Enfim, tem muita coisa para ser feito O desafio chinês é enorme Como tudo aquilo que acontece naquele país Agora, tem o outro lado também, né Que são os vizinhos da China, né, gente Tem Índia, Japão, próprio Vietnã, própria Rússia, né Que é um aliado de circunstâncias Às vezes eles estão bem, às vezes eles já não estão tão bem É muito complicado toda a situação chinesa Mas, esse pessoal que trabalha muito com China Diz o seguinte Historicamente, a China nunca foi uma coisa assim expansionista Eles sempre foram, durante a maior parte do tempo da história moderna da China Eles foram fechados em si mesmos Agora, nós temos que olhar uma coisa, né, gente Foram invadidos na Segunda Guerra Mundial Passaram por uma guerra civil horrorosa Tinha diversas possessões estrangeiras na China Tudo isso fica, tá, no inconsciente Do seu, da sua população Então, lógico que eles têm realmente os seus motivos aí Para investir em forças armadas Uma outra coisa também Essa paranoia que existe com relação ao chinês, né A China é comunista Gente, a China pode ser uma ditadura E isso realmente eu acho que eles são Só que em termos econômicos Já deixou de ser um Estado comunista Faz muito tempo, tá Eles são extremamente capitalistas E lógico que não é um capitalismo Igual dos Estados Unidos Tem muita presença do Estado O Estado acaba norteando muita coisa na economia ali Mas, a China definitivamente não é Esse receio que o pessoal tem De comunismo, etc É melhor você ter medo disso aí Desses estudantes universitários Porque o chinês mesmo não pode nem ouvir falar de comunismo Isso é um fato Aliás, comunismo é o seguinte Gente, quase todos os países que passaram por ele Abominam a experiência Abominam O Putin mesmo O Putin, ele foi oficial da KGD Foi tenente-coronel E ele fala que o comunismo realmente era uma coisa aberrante Não tinha condições Eu lembro que o finado Paulo Francis Jornalista Paulo Francis Ele teve uma vez na União Soviética Ele falou que aquilo só funcionava mesmo na base da polícia Não tinha como Um Estado que busca a igualdade Acaba gerando mais corrupção Inépcia Morosidade Tudo que vocês podem pensar Vem atracado Vem junto disso aí Os chineses acordaram pra isso Eles viram que essa coisa realmente não funciona E inventaram o modelo deles Se isso vai dar certo ou não vai Não sei Tem dado pra eles até agora Tem dado certo Tem funcionado Eles conseguiram tirar muita gente da pobreza E a China efetivamente se tornou uma potência econômica Ninguém pode questionar isso Mas o fato é que eles tem muitos desafios ainda Para serem resolvidos Agora eu penso assim Voltando ao aspecto militar Já caminhando pro nosso encerramento Eu acho que ainda tá muito longe O pessoal fantasia muito Toda semana vem Ah um míssil chinês isso Míssel russo aqui Gente Esses caras estão experimentando Mostrando armamentos novos aí Décadas já Quando os russos faziam as paradas militares Principalmente as paradas aeronáuticas deles Eles faziam lá em Dobo de Dobo Sempre aparecia uma coisa nova O ocidente falava Ah é o fim, é o fim Na verdade não foi o fim Lógico que eles precisam mostrar força Eles tem muitos problemas Problemas de fronteira Uma série de coisas que está mal resolvida aí Desde a segunda guerra mundial Então é normal essa exibição de músculos aí Mas eu não acho que sinceramente Que a China da noite pro dia Vai partir pra uma invasão dos seus vizinhos aí Eu não acho que a coisa é por aí não Eu acho que eles estão buscando o seu caminho Eles estão em busca aí De ideia do seu lugar ao sol Agora é lógico Que vai haver percalços E uma acomodação de todo mundo aí Pra que as coisas funcionem De uma forma pacífica Não nós teremos turbulências Isso aí não resta dúvida Mas pode haver um saldo positivo disso Bom gente A sugestão de leitura de hoje É mal A história é desconhecida É a vida do Mao Zedong Tanto a vida particular Quanto a vida política dele Porque é difícil você falar a história da China Na segunda metade do século XX Sem falar do Mao Zedong E o livro é pesado Já vou dizendo pra vocês É bastante pesado É uma história bastante conturbada É uma história que rolou muito sangue Morreu muita gente Mas é fundamental Pra entender a China moderna E eu lembro sempre o seguinte Todas as vezes que vocês compram livros Através da lista de desejos Vocês estão ajudando O canal Arte da Guerra Vocês estão trazendo cultura Para as suas vidas E ainda ajudando Um canal que proporciona também Cultura para vocês Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Antes de encerrar Eu quero mandar um chanatová Pra todos os judeus Aqui do canal Arte da Guerra Que eles estão comemorando O Ano Novo Judaico Essa semana Então a gente sabe Que tem uma comunidade grande De judeus E de árabes também Lógico Árabes, palestinos Libaneses Sírios Ou mesmo iranianos Que frequentam aqui o canal O canal é um ambiente Que não discrimina ninguém Todo mundo convive bem Uma boa aqui Mas eu quero mandar um abraço Pra toda a comunidade judaica Que aparece aqui no canal É muito gostoso conversar com vocês Muito gostoso debater Eu tenho grandes amigos judeus Na minha vida Sempre tive Então de maneira que eu quero desejar Um chanatová Pra vocês Um bom Ano Novo aí Sempre com responsabilidade Compromisso Fé no Brasil pessoal Até mais Tchau 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 Tchau